Não é fácil, peraí cara, eu tô no momento aqui, na minha ouvida muito porra, como é tua mãe, aquela pilha ali? Caralho, que errado daí, amanhã eu nem apareço mais pra trabalhar dentro, tá ligado? Ufa, eu tô vendo a mulher fazendo isso. Tá pelo vaso, tá parecido aí, vou vir. Caralho, escuro, corre a granada! Não dá pra jogar, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Mano, eu não tô enxergando a porra nenhuma, vai. Mano, dá mó delay, mano, dá mó delay. Tá pra esquerda, boa. Pronto aí, Renan. Inimigo avistado, inimigo avistado. Plantando, plantando, plantando. Tomando o janelão. Segura. Só segura, não dá cara não, não dá cara não. Tem janelão e tele. E morreu. Malva, menos 51. E Raze, menos 55. Ótimo jogador. Nossa, vai tomar no cu, que é isso? Geral botou a cara. Espera aí. Ah, o teto já foi polarizado. Mano, eu tenho milpia e tô jogando jogos escuros. Eu tenho milpia. Eu tenho milpia, mano. O cara é milpia, mano. Como é que é monitor na cara, velho? Como assim? Eu vou guardar essa forada aqui de pistola mesmo. Eu tô de juju, viado. Eu tô de juju. Tô de Juliette. Um com meu Nike Shocks. E aí, o cara chegou aqueles loki de novo, parça. Do outro dia. Cara, a inveja. Parça. Bem vamos responder esses loki invejoso aí. Desses loki comentário. Os caras já chamou a polícia quebrada, pra ouvir aí. Você viu, né? Polícia federal. e tal que o solarizado que a lente de baixo é mais clara do ratão deve ser esses bagulho aí mano que não é possível não e embaixo ele é mais clara e mais escuta porra dá mó delay mano você é burro cara que loucura como você é burro é que eu tô com processos mas que eu botar blocos para jogar e ia pegar os dois e aí a casa da caixa aqui na obrigada obrigada e aí tem costa e morreu Vai tomar no corpo. Carro zero. É, tinha três ali, era só um dos três marcar as costas. Você tava trocando, eu tava trocando. Já copia do outro cara. Aí, o Borda troca de perto. Que isso, cara. Boa, boa, boa. Pode avançar que já avança. Já pode vir, pode vir. Plantando. Toé o asco, caralho, vai. Gozei. Que isso aí é muito. Marca fundo, entrada do Borda. Entra no meu fundinho. Marca fundinho. Vai, Leozinho. Jet, double door. Jet, double door. Jet, double door. Leonardo, Silva. É, a gente tá aqui. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Gente, não se fala. Nas costas, Sergi. Costas do Borda. Tá na costa, bota a cara na mão. Vai vindo aí mesmo. Vai vindo ali, vai vindo ali. Tu tá dando nas costas por quê, seu retardador? Só falta um. Eu acho, eu ia pegar nas costas. Porra, tu ia pegar nas costas. Tô andando nesse nível. O bagulho quase explodindo, cara. Não, não ia dar tempo não. Porra é essa. Relaxa. Relaxa. Vicky Inglater. Porque ele manda e eu calmo ele. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que delícia. É game, mano. Eu tô, Ito. Eu tô, Ito. Caralho. Porra é essa, Leo. Esse moleque é... Ou ele é surdo, ou ele é retardado. Eu falei isso, mano. A língua travou. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Falou, eu tô. A língua é dela travada aqui. E tu? Ah, não sei. Vai desculpando, desculpa de professor, burro. Burra é meu piro. É doeira. É doeira. É doeira. É doeira. Ai, menos 52 de salve, mano. Burro. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Oi, mano. Quando a gente tá aqui, né? Mentira, velho. Primeiro ruim. Ah, agora morreu. Tô com o Spike. Vem, vem, vem. Plante. Aqui. Ah, tô medo das costas, mano. Ai, que delícia. Ah, tudo costas. Eu tô ligado que o tiso sobe. É porque eu tomei do outro canto. Vamos pro outro monitor, então, arrombado. Aí você assiste e joga ao mesmo tempo. Caralho. Alô, 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 alô. Alô. Ah, meu faninho desplugou. O cara tava vendo o jogo do Link. Tô aqui produzindo conteúdo para um velho. E eu falei, compre outro monitor. Aí você faz as duas coisas. E ele não tá gravando. Tô sim, pô. Tá gravando? Aí nem comprei o bagulho. Porque meu fone coijou. Paralho, esse Fenix é muito bom. Tô botando o celular pra carregar. Não vou dar direito. O Lakers tá perdendo. E quem disse que isso é problema meu? Final do próximo ano. Tô chegando aí. Passa uma puta boa pra mim. Que demais! Ai, que delícia! Na moral, você morreu. Provavelmente. Ah, caralho. Tá lutado, mano. Caralho. Esquises desse mundo. Caralho. Vai fazer o Ace mesmo? O cara é cego. O cara é cego. O cara é cego. Ele matou o Fenix. Não precisa do nosso time. B tá limpa. B limpa. B limpa. B limpa pra plantar, mano. Tem cura aí, ou vocês? Cura aí, vocês. Cura aí, vocês. Cura errado, mano. Ah, correu o cara errado. Cê é burro, cara. Que loucura. Como cê é burro. Cegou todo mundo a porra toda. Tô vendo tudo escuro. Só uns dois. Na porta da... Na porta da... Na porta da... Na porta da... Mãe de merda. Porta pra... O Solva tá meia daça na porta. Cê tá aqui também. Caralho. Porta pra meia daça. Não existe, Solva. Fica mirando aí. Fica mirando aí, velho. Fica agachado mirando. Não vai dar tempo, não. Vai dar tempo. Valeu, valeu, valeu. Que isso, mano. Que legal. Tá com... Tremendo aí todo. Tá em choque, liga pro Batman. Boa, Fênix. Boa, Fênix. Vai. Porta o Sol. GG. Eu vou bem atrás de você, mano. Bem recuado. Ai, que delícia. Tá recarregando. Tá na vida. Vai na frente. Te curando. Obrigado. Tem Cell, tem Cell. Ah, mentira. Menos 72, velho. Menos 72, Cell. Menos 72, Cell. Fica só. Ai, eu pensei que tu tinha morrido, velho. Mentira, somos iguais. Tá. Tô travada. Ei, B&N, hein, bigode. Inimigo abistado. Tá, é tão mal. Tá só o Fênix aí. Eu tô plantando na C, tô plantando. Tu é tanto pior. Tu passou o cara pro janelão e foda-se. O Fênix vai debaixo, que ele já tá abrindo. Ele já tá abrindo. Levei a Hena. Fênix vai por baixo aí, Hena. Fênix vai por baixo aí, Hena. O Fênix tem entrada da Moldor. Fênix! Caramba! 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 Eu olhava. Porra, eu só. Não sou eu não, é o cara. O cara tá com uma família ali, jogando do lado dele. Vamos, crianças! Tô vendo. Imagina você sendo o pai. Eu amo crianças dormindo, é porque eu não tinha completado a frase Ah, agora eu entendi, agora eu saquei Moleque, quando eu for moleque, se eu for pai, eu vou ser muito papão Vou deixar a criança igual Mano, por que que o cara... Mano, eu vou... Porra, aqui mesmo, muta ai Na moral, mano, ta foda Tem o cara gritando ainda aqui Tem mano, porra, não fode O cara ta com uma criança do lado Menos 123, a coisa de lá Mano, é muito ruim jogar ele Jet ta no meio, menos 123 Jet na B, menos 123 Menos 123 na B, Jet Mata Jet ai, na moral, fome da assistência Esse é o ultimo round? Hmm, dessa de ataque, é Aí logo... Aí depois tem defesa Pô, Haze, vende ai, compra o escudo e pede, velho Parece que é burra Que? A Haze, não é você não Ele ta pedindo pra vender e... Não, para de curar Pegar o escudo e pede Eu vou atacar o bagulhinho Quebra o bagulho dele, caralho Quebra o bagulho dele, caralho Quebra o bagulho dele, caralho Minas 127 na Jack Não se mete comigo Na moral, você morreu O fênix ta lutado Que isso Que isso, jetizada Não, não, não Não, não Não, não Caralho Caralho Não entendi nada Dessa 6 Bora, caralho Boa, velho Caralho Caralho, cara Tô meio desesperado Pega pra mim Pega pra mim Pega pra mim Pega pra mim Pai mai mai Ô tio, pega o Jim Ô tio Ô tio Ô tio Ô tio Léo Tio Léo Oi Ô tio, não, é pra você porra Você é o tio Como que você... Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro É que eu sou Eu tenho Aquele Aquela doença do Benjamin Button Tá ligado? Caralho Oi Ô tio Léo Oi Caralho, pra que essa voz Porra, decide, caralho Porra Pra que essa voz de atopando E aí Vencemos Sobrevivemos Ô tio Léo Ô tio Léo Oi Oi, oi Quando que você vai soltar o tio Léo? Depois de amanhã Eu acho Ô tio Léo Ô tio Léo Ô Italo Ô Italo Ô tio Léo Ô tio Léo Ô tio Léo Ô tio Léo Caralho, fica da puta pra me deixar surdo Ô tio Léo Spike plantada Tá bom Tá bom Tá bom Caralho, só pra viagem, cara Desarme aí É assim que joga, tio Léo? É isso aí, mano Eu vou fazer vídeo na chácara Depois da quarentena Depois da quarentena, ô tio Léo Não, tá Tá pra ir Vai fazer vídeo pra você Ô tio Léo 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 Aquela menina Aquela menina que te maqui, ó Ela te botou chifre? Caralho que deu, caralho É mentira É mentira Ô tio Léo Ô tio Léo Calma aí, filha da foto Eu quero escutar aqui o bagulho Mas tio Léo Você consegue escutar e jogar Deixa de ser burro Cadê essa porra? Ah mano, menos 93 Segura aí, segura aí Tô terminando de desarmar Ai, caralho Tava no finalzinho Tava no finalzinho, mano Ô tio Léo Ele é muito ruim Porra pra caralho Ele é muito ruim, tio Léo Dá um tiro na cabeça até Ô tio Léo É... Caralho, essa sua avó está dando dois de cabeça, mano Vai tomar no cu Quanta... Quanta daquela vez... Vou abaixar um pouco aqui o mic Caralho Quanta daquela vez que você... Que você tava na casa do tio Italo Na casa do tio Italo Que vocês... Que vocês fizeram pela... Pra... Pra fazer um filho Que vocês são um casal gay Ah, isso daí tá fora dos bastidores Ô tio Léo Ô tio Léo Tá... Tô morto já É... Tem uma arma aqui Puta que pariu, né mano Spike plantada Ô tio Léo Plantaram na... Eu acho É... Ô tio Léo Filha da puta Ô tio Léo Ô tio Léo Eu só não garantia Mas se quiser comprar um pra mim Eu agradeço Seu filha da puta Caralho Ô tio Léo Ele... 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 Ele é um cuzão Não gostei dele Cusão de merda Tá... Eu ia falar que tá sendo carregado Mas não Ô tio... Ô tio... Ô tio... Ô tio... Ô tio... Ô tio Léo Ô tio Léo O meu piru... Tá no... Ah... Sei lá o que? É normal? É o que? O meu piruzinho Tá fedendo É normal? É... Quando ele cair também do seu corpo também é normal Relaxa Ah... Normal mesmo? Meu Deus do céu Esse cara é muito ruim Muito ruim Muito ruim Muito ruim Caraca Mas você é um lixo Você é ruim mano Não... Muito ruim Você tá ligando todo lá né? Eles são burros pra caralho O outro vai cair Ô gigante Eles são... Ô pizza Ô pizza Ô pizza Eu quero um meia marguerita e... Que mesmo? Sai lá Ah... Ô tio Léo Você não é engraçado Tio Léo Para que tá feio Último jogador vivo Ô tio Léo Não pode falar isso Eu vou falar com a minha mãe seu viado Eu tô amando eles pensando Aí vai bombar no teu canal hein Vai gerar um pedido de novo Caralho Vou falar caralho Esse vídeo nunca acaba Pois chata da porra Peçam novamente Peçam novamente Peçam novamente Guia Pelão Caralho mano É o Guia Pelão do Frio Vai estar ligado na vinha Só a capa Me chama no Whats Caralho Desculpa mãe Eu vou ter que fazer uma... 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 Vai não Vai 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 Vou botar uma criança Não vai nem ser eu que vou fazer mano Vou pedir pro amigo meu que manja muito mano Boa boa Vai vim 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 2 self service É esse ai que ta com a gente? Não, esse dai é mais normal O outro lá que eu comentei é pior Caralho Descutei, desculpa, repete O jogo atrapalhou o som do jogo Fala de novo Não, o que eu tava falando antigamente era pior Esse dai é mais normal Esse ai só faliu 1 self service, né? Entendi É a vida Eu entendi Quem falo eu fui eu Esse dia eu fui no self service, eu não sabia cara de balança Cala a boca seu gordo, eu não falo com gordos Caralho, eu não sei tu Que que é belão é um Elefóbico galera Caralho Ai caralho Quem falo sou eu quando fui no self service, eu fui na porra do self service Puvá pupô Mano é muito ruim jogar mano esse jogo Puvá pupô Ah Ah perdemos, desculpa Eu tava falando papo Dá um like cavalo 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 Dá um like encado